A ideia surgiu do dia a dia, vendo empreendedores tentando escolher, e é muito confusa a escolha de uma maquininha. A pessoa não sabe exatamente o que ela vai procurar, ela vê um monte de promoção bombardeada por uma série de promoções. Então surgiu de olhar a dificuldade que o empreendedor tinha de escolher essa maquininha, a gente resolveu criar um serviço que ajuda ele a fazer isso. Ele pode escolher maquininhas simples para usar sem chip, maquininhas com chip e maquininhas completas. Ele clicando num desses aqui, por exemplo, as maquininhas completas, ele tem uma série de maquininhas que ele pode escolher e ele tem informação atualizada de preço, de taxa. Então ele consegue comparar, ver quais são as bandeiras aceitas e pedir a melhor maquininha para ele por aqui. Essas informações estão sempre atualizadas. Para a gente a principal importância é humanizar a nossa marca. Então nós somos uma empresa digital, então a gente vende pela internet. Estar aqui na feira, ter esse contato com as pessoas facilita, passa a credibilidade, óbvio, passa a seriedade que a gente tem como empresa e deixa o contato mais humano. Então a gente está o dia todo aqui falando com empreendedores, que é o que a gente precisa, o que a gente gosta de fazer.